Música Esta semana as escolas na Guiné reabriram suas portas, três meses depois do previsto para o início do ano letivo, por conta da ameaça do vírus ebola. E agora, novas precauções estão sendo tomadas para manter as crianças a salvo. O fundo da ONU para a Infância, o Unicef e outros parceiros distribuíram 48 mil kits de higiene para várias escolas no país e treinaram aproximadamente 80 mil professores para lidarem com ebola. Então, nos levou alguns meses para trabalhar juntos, tentar identificar, tentar aprender o que precisa ser feito, em Nova Iorque, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, que visitou a Guiné no último mês, disse que a ONU progrediu na luta contra o vírus mortal. A Convenção sobre os Direitos da Criança tem um novo aliado. A Somália é o país de número 195 a ratificar a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança. De acordo com o Unicef, a taxa de mortalidade infantil em algumas regiões da Somália ainda é inaceitavelmente alta, enquanto uma grande disparidade entre os sexos nas escolas continua a afetar o país como um todo. A agência saudou o passe importante para o país e espera apoiar as ações nacionais para traduzir os direitos da Convenção em medidas práticas para todas as crianças. O país africano vai trabalhar para melhorar o seu desempenho em uma série de questões relacionadas com a juventude. O enviado da ONU para a Somália, Nicholas Kay, se reuniu com centenas de rapazes e meninas em uma cerimônia na capital, Mogadíscio. Com o antissemitismo em ascensão, a Assembleia Geral se reuniu para discutir o papel da ONU na luta contra ele. A discriminação, com base em que o antissemitismo no holocausto, mostrou o antissemitismo em sua maioria monstroso. Uma das missões cardinales das Nações Unidas é evitar essas horrores. Uma Nação Unidas que quer ser verdade com seus objetivos e ideais tem um dever de falar contra o antissemitismo. A discriminação, com base na religião ou raça, é proibida por diversos tratados internacionais, incluindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. As Nações Unidas também foram feitas para lutar contra essa plaga. Essa Assembleia foi dada a tarefa sagrada de preventar esses espíritos terríveis de se ressuscitarem, mas eles têm retornado, e é por isso que estamos aqui. O encontro vem à frente do 70º aniversário da libertação do campo de extermínio nazista ao Sweet Birkenau e do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, comemorado em 27 de janeiro. Música 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 Tchau, tchau.